Não pode fazer isso. Você sabe. Eu sei, padre. Mas ela é muito teimosa. Foi tão difícil treiná-la. Outros lutadores fazem exatamente o que a gente manda. Ela não. Ela pergunta por que isso e por que aquilo e depois faz como bem entende. Quando lutou pelo título, não foi por nada. Bom, não foi por nada que eu disse. Mas agora ela quer morrer. E eu quero mantê-la perto de mim. Eu juro por Deus, padre. Fazer... Fazer isso é um pecado, padre. Deixando ela viva, eu estou matando ela. Está me entendendo? Como é que eu resolvo isso? Não resolve. Não se envolva, Frank. Deixa isso por conta de Deus. Ela não está pedindo a ajuda de Deus. Está pedindo a minha. Frank, eu o vejo na missa quase todos os dias há 23 anos. Uma pessoa só vai tanto à igreja se não consegue perdoar a si mesma. Eu não sei os pecados que cometeu. Mas não são nada comparados a isso. Esqueça, Deus. O céu e o inferno. Se você fizer isso, mergulhará no abismo. O céu e o inferno é tão profundo que nunca mais conseguirá se encontrar. Acho que agora é tarde. O céu e o inferno é tão profundo que nunca mais. O céu e o inferno é tão profundo que nunca mais.